Desceu ali pro janelão, Vick consegue aqui o pra cima do vizinha, 2 contra 2, solta o pre-file no palácio A bullet, vem chegando e curtando distância, que isso, toma a tecada, sua companheira sobe a escada Ferra o disparo, punida na sequência aqui pela Pan, e agora é só a Vick, 1x2 Vai ficando sem tempo aqui, vamos ver a Vick, dá o clique na C4, força ali a Kami aparecer Kami passa correndo e vence esse duelo, chama o empate aqui então as nossas meninas da Vivo Vamos ver como é que tá o financeiro